E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui que tá na sua tela F15E Striker. É pessoal, só agora que deu pra fazer esse vídeo, só no final do ano, eu sei, eu sei, né? A internet aí tá cheio de vídeo, então eu vou fazer o meu também. É DCS World F15E Striker Startup a estilo DCS, é, vamos fazer rapidinho aqui um Startup, só dá uma partida, viu pessoal? Bora lá. Estamos no mapa do Sinai com a skin da Força Aérea de Israel. Estamos aqui dentro da aeronave, nossa senhora, esse aqui é um dos dinossauros do DCS. Deixa eu dar uma olhada lá atrás, espera aí. Ixi, rapaz do céu. É, bem simples, bem simples. É uma pena que essa máquina vai se aposentar, né? É, o bom seria a gente poder operar isso aqui sem preocupar com o piloto lá na frente, né? Vamos ver o que o pessoal da Razibamba fazer, que eles ainda tem de colocar, ó, uma inteligência artificial aqui. Tanto pra quando eu tiver lá na frente, pra quando eu tiver aqui atrás. Rapaz, o pessoal da manutenção tá relaxado, ó a sujeira que tá essas telas aqui. Vou fazer uma reclamação no diário de voo, como diz o outro. Bora lá. Beleza, simplesinho pessoal. É... Deixa eu ver se eu me lembro. Ah é, beleza. Bora lá. O microfone pra você entrar em contato com o pessoal de terra, mic. Se não me engano, esse aqui é bomba de combustível, ou transferência de combustível, né? Só liga esse conformar tanque aqui. Esse aqui é o... Pra rampa alto, esses dois. aqui é... Luz de taxeamento. Ele tá como... Agora sim. Land... Então, táxi é aqui. O pit, você liga... O roll pit, você liga os três. O TF, eu já fiz um vídeo sobre ele. Não vou usar agora. Do lado de cá... O oxigênio. Esse aqui são os... Botões pra ligar os motores. Liga todos, que eu vou ligar os dois, né? Pega a tampinha aqui. Desses quatro aqui, só o reset aqui não. Essa tampinha pra travar. Vai que você consegue o mouse. Vem trocar esse mouse. Esse aqui é o... Ar-condicionado, que ninguém merece, né? Ficar numa caixa dessa aqui, suando pela testa. Se você deixar manual, ele vai deixar um aviso aqui no seu setup, viu? Então, deixa no automático. Então, basicamente, é isso. Então, vemos... O mic não importa tanto, mas... Liga. O conformar aqui, liga. Liga, 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 liga. Liga esses dois, esses dois. Esse, esse, esse. Já deixa esse aqui ligado. Basicamente, é o famoso puxão de orelha. Puxa! Ele vai ligar a APU. Escuta o som aí. Vê se dá pra escutar isso lá fora. Pera aí. Dá pra escutar, velho. Dá pra escutar, é? Beleza. Você vem aqui nas manetes. É... Da direita primeiro. Tá vendo essa alavanquinha aqui? E, por sinal, não sei o nome. Dá uma clicada nela. É... Observa aqui, ó. Com esquerdo mesmo. Ó. Ó o som. A sinfonia. A aeronave tremendo aqui, ó. A potência do motor, velho. Ó. O bichinho até treme. Isso aqui deve ir até 26, mais ou menos. Estabiliza. Estabilizou? Beleza. É... Se eu não me engano, pra você colocar a manete aqui em Aido, é chip mais horn. Deixa eu ver esses minutos. Estabilizou? Estabilizou. Chip mais horn. Como eu falei, pessoal. É bem simplesinho mesmo. Chip mais horn. Ó lá. Agora o motor vai subir ali as rotações. Aguarda um instante aí. Tá vendo? Olha lá, subindo. Quer ver o bichinho rosa, né? Ó. Escudo. Low altitude. Low altitude. Ei! Sabia que tem essa criança aqui pra buzinar na nossa cabeça. Probeba não. Deve estabilizar em 70 e pouco. 73, 72, 72. É. 70. Vamos arredondar pra 70. O que tiver acima tá bom. Beleza. Motor direito funcionando. O motor direito funcionando já tem energia, viu? Vamos ligar essa tela aqui. Essa tela. E essa tela. O road aqui, ó. Beleza. Deixa eu já salvar isso aqui. Deixa eu correr aqui que eu já esqueço disso aqui. Beleza. Freio de estacionamento. Eu vou colocar 5 de bingo. Aí eu vejo o quanto tem combustível de cada lado. Vai que eu levo um tiro, né? Tira essa luz de aviso aqui. Beleza. Deixa eu ver se o rádio tá funcionando. Isso aqui é luz. Não, vou mexer com o rádio não, pessoal. Esquece do rádio. Esquece do rádio. Nós só estamos dando partida na aeronave. Esqueci de colocar um preset aqui. Esquece o rádio. O objetivo aqui é só dar partida. É bem simplesinho. Beleza. Motor direito. Ok. É, na alavanquinha com o esquerdo, ó. Ó. Tá vendo o mouse? Olha ele tremendo aqui, ó. Estabilizou. 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 Beleza. É, out my horn. Out my horn. Motor esquerdo. Vai subir também. Escuta. Escuta. O painel tudo ok. Lega. Lega. Radar. Importante. Lega. Deixa isso aqui para depois. Isso aqui para deixar no normal. Quem é esse cara aqui? Ah, é o JB. Beleza. Aqui está ok. Vamos fechar aqui, ó. Ops. Direito. Cuidado com a mão aí, pião. Vai a mãozinha. E dá uma travada. Deixa eu ir lá atrás. Só configura algumas coisinhas. Se não, o caboclo aqui. Vamos ligar o oxigênio ali logo. Vai que ele dá um espasmo aí. O mic dele é esse aqui. Beleza. Vamos ligar as telas dele. Isso aqui é só para gastar recurso meu lá na frente. Esse caboclo aqui atrás não faz nada. Deixa eu ver aqui. Vai que você consegue. Beleza. Final automático. Não. Mexe nisso aqui não. Não. Isso aqui liga. Isso aqui que não liga. Também não mexe aqui não. Tudo ok aqui. Como é? Essa área aqui é o do caboclo aqui. Eu não gosto de ficar mexendo muito não. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza. Compartilhado. Beleza. Vamos lá para frente de novo. F1. Ou 1, né? Deixa eu ver. Está tudo ok. Motor está ok. Você pode voltar aqui. Deixa eu ver. O que mais precisa. Configurei. Configurei. Ah. O alinhamento. Se bem que aqui eu não coloquei um plano de voo. Então não faz diferença nenhuma. Mas. Coloquei. INS. Aqui. Ele vai alinhar para nós. Tem uma configuração lá no editor. Que deixa ele fazer isso aqui mais rápido. Quando ele der ok. Ele é porque já está alinhado. É porque não tem plano de voo. Que eu esqueci de colocar. Era só para dar partida mesmo da aeronave. Ah é. Mostra o negócio. Espera aí. Espera aí. Deixa ele lá para fora. Senão não tem sentido. Espera aí. Aqui ó. Pedi para ele tirar os caos. Chief. Remove the wheel chucks. Copy. Wheel chucks are now removed. Beleza. Ele tirou os caos. Com o freio está acionado aqui ó. Aqui na tela. Olha lá. Bem na hora hein. Está alinhado. Hahaha. É parceiro. Aqui é o DC. Aí você pode colocar inave aqui. Tecnicamente a aeronave está ligada e pronta. Você quer ver? Vamos desligar isso aqui. Dá uma mexidinha aqui. Ó. Pode dar uma freada. É. Rádio aqui está complicado. Eu acho que eu perdi alguma atualização. Vou dar uma olhada lá. Foi simplesinho né pessoal. A ideia era essa. É só colocar um a um start up bem simples. O flap está funcionando. Beleza. DCS Word. F15E Strike. Fazendo meu start up. Não fiz esse ano pessoal. Como eu falei. Pô. Deu para fazer agora. Tem que trabalhar né. Naquele esquema pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas não tem problema não. O principal é vocês compartilhar o vídeo. Valeu. Fui. Fui.